A gente sabe que a senhora passa por um momento sensível no seu governo. Ao anunciarmos a sua agenda, inúmeros telefonemas para a Rádio Rural AM de Parelhas, de pais, de alunos, de educadores. Joelma, pergunta à governadora quando ela vai resolver a situação com os educadores e o nosso filho vai voltar para a escola. Olha, Joelma, o nosso estado, acho que não é surpresa para ninguém, todos sabem que eu encontrei com uma dificuldade muito grande. As dívidas imensas, mas mesmo assim, nós fizemos uma proposta aos professores, uma proposta que nunca eles tinham tido, que em outros momentos, em 2008 fizeram greve, tiveram zero, nada, em 2009 a mesma coisa, em 2010 conseguiram 7,40%, se eu não estou enganada. Agora eu estou oferecendo 34%. Só que esses 34%, ele será para os professores que ainda não tinham piso nacional, porque por incrível que pareça, no Rio Grande do Norte ainda não se aplicava o piso nacional. Então, para os professores que não tinham piso nacional, agora em junho, que é em torno de 2 mil professores. E os outros que ganham acima, mas tem como referência o piso, e que pelo tempo de serviço, tem direito, de acordo com as suas letras, a também ser beneficiado, os mesmos 34%. Só que só é possível fazer a partir de setembro de forma escalonada. Essa é a proposta real, é a proposta para ser cumprida. Não adianta a gente apresentar uma proposta que não se cumpra, como eles viram no passado. Então, é isso que nós podemos fazer, e já fiz a convocação, estou fazendo, aproveitar para fazer de novo, que vejam a responsabilidade social com os nossos alunos. Os jovens, muitos já estão começando a se preocupar, devido à demora da greve, com o vestibular. Será que eles vão poder fazer o vestibular? Nós vamos ter que repor essas aulas. É o aprendizado que fica prejudicado. O nosso estado, nesses últimos anos, só tem caído a qualidade do ensino. Então, nós precisamos, com essa proposta, é isso que nós podemos fazer, é o que estamos oferecendo, um ano difícil. Depois disso, é continuar com as negociações, para que outras reivindicações que são justas dos professores, como a questão das promoções verticais, horizontais, tudo isso nós vamos ver, fazendo um senso sério, rigoroso dos professores, para saber quais são os direitos que eles têm, que até então, no passado, tinha sido negado. Nós queremos fazer tudo com muita responsabilidade, mas também vendo a questão do aluno, do aprendizado. Existe um plano que foi montado de melhoria da educação, mas isso só pode ser colocado em prática a partir do momento em que todos voltarem, para que a gente possa, como também já tínhamos colocado, discutir com eles o plano estadual de educação, que não existe. Eu quero, para termos uma política, não somente de um mandato, mas uma política de Estado. Rosalba, como é que está o diálogo do governo do Estado com o Sindicato dos Policiais Silvio Rio Grande do Norte, e como a senhora vê uma possível greve da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte? Olha, na realidade, nós sabemos que a greve é um direito que tem todo trabalhador, mas, na realidade, ela tem que ter limites, ela tem que ter, quando a Polícia Civil, das oito reivindicações que eles fizeram, seis foram atendidas, duas foram mostradas a eles da impossibilidade legal de ser atendida agora. Não é o não querer, é não poder. O Ministério Público acompanhou, o Ministério Público estava com a gente nessa negociação e provou e disse que se eu fizesse, eu seria, o próprio Ministério iria entrar com a ação, porque, quando nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, não podemos fazer. Pedir a eles que entendessem isso, que no momento que o Estado, que está trabalhando para arrecadar mais, para podermos equilibrar e poder chegar o momento de sentarmos na mesa e dizer como vamos fazer a aplicação do plano de cargo, mas, infelizmente, não houve essa compreensão e nós tivemos que fazer o pedido da ilegalidade e a justiça acatou. Agora, governador, o que a senhora pretende fazer no caso? Porque a senhora falou que apresentou a proposta, mas a proposta não foi aceita. O que fazer, então? Olha, aí é quando a gente disse, nós não podemos tratar de forma radical. Nós, agora, fizemos a proposta que era possível, uma proposta que vocês devem de 34%, minha gente. Olha, quanto foi dado ao salário mínimo, olha que nós estamos dando 34% da forma que podemos pagar, que é agora, em junho, para aqueles que ganhavam menos do piso, eles receberão os 34%. Os que já recebiam mais, eles irão receber escalonado a partir de setembro. E aí chega aos 890? Fora isso, eu não posso fazer mais nada. A partir daí, não tem como mudar, não há como, porque não tem recurso. Não tem recurso, nós fomos ao limite. E os professores, as outras categorias, não puderam dar nada, porque a lei de responsabilidade não permitia. Os professores tinham uma questão, porque o piso foi já uma decisão do Supremo, então, realmente, todos têm que se adequar. O Rio Grande do Norte, infelizmente, não estava ainda no piso, agora nós estamos dando. E, além disso, é recurso do Fundeb. Está se fazendo todo tipo de economia, cortando tudo que for possível dentro do Fundeb para atender. Então, o Fundeb não pode ser só para pagar o professor, porque nós temos que manter a escola, tem que ter o dia a dia da educação, que é feito com o Fundeb. Então, não tem outra proposta, não se pode fazer mais do que isso. É bom que o professor entenda, retorne às suas atividades, para que a gente possa, na paz, continuar dialogando, negociando, porque vamos ter muito, se Deus quiser, a valorizar e avançar na educação. Obrigado. Obrigado.